E aí, bora, bora, bora na reta aí, quem ganha nessa porra aí, mano? Ah, essa XRE é inferno do inferno, hein? É, mano, a XREzinha aqui, mano. Vambora aí, velho, valeu no carro. Bora, conta o final, pera aí, cara, pera aí. Como é que vai valer aí, que que vai valer aí, mano? Que tipo, fazer as paradas sem apostar, mano? Bora, 10 mil, então. 10 mil não, vou fazer o seguinte, então. Valendo 2 mil, tá ligado? Caso eu tiver a segunda chance... Tu quer o carro e não quer 2 mil? Não, tipo assim, se tiver a segunda chance, a gente aumenta pra meio milhão, tá ligado? Aí você vai sozinho, né, de meio milhão. Ah, você que sabe, na primeira vale 2 mil só, mano. Vambora? Tranquilo, bora, então até onde? Ah, vamos até a praia, mano. Sei lá, quanto que acaba aqui essa reta? É longa. É longa? Acho que vai chegar na aula dela. Ela é uma retona e ela tem tipo, lá no final tem um T, tá ligado? Aí quando chegar lá no final e te para. Na última fase. Mas tem que pagar, mano, é 2 mil só, cara. Dois mil, eu pago, eu pago, eu pago. Demorou então, hein, mano. Quando o sinal abrir, vai, hein, que se não abriu. É. Vai, pô, representa, meu carro, cara. Para, para, para. Segura, segura. Tem que segurar, agora vai, se não abriu, mano. Não abriu, tchau, cara. Eu, eu, dobro eu, irmão. Tá avançando aí por quê, mano? Porque ele não anda, ele sabe que não ganha em 15 de vinho. Bora. Ih, essa flote aí também não tem graça, não. Vai tomar, meu carro. O quê? Você vai ver então, mano. Você vai se impressionar naquela na reta. A S-Bil, eu tô falando. A S-Bil, eu tô falando. Não, a S-Bil não vai nem dando graça, pô. Vai comer poeira, vai. Vou não abri, mano. Porra, esse carro roxo é mais ler do que minha moto, velho. Como assim, mano? Que isso, mano? Nossa, a XRE tá pegando quase 200, mano. Se eu tornar ela, ela pega 240, eu acho, velho. É boa essa moto, mano. Eu gosto dela. Mas é bem flexível, tá ligado? Bem ágil, mano. Então, mano. Uma parada que a reta não acaba aí, não, tio. A reta é aqui, que eu saiba, mano. A reta é aqui, mano. Eu acho que eu ganhei, velho. Eu ganhei. Então, mano. Se for pra ser justo, eu ganhei nessa porra aí, né, velho? É, eu tô ganhando. Eu tô ganhando. Não, então. Mas vocês não foram até o final da reta. A reta é aqui, mano. Eu sei, eu sei, eu sei. Mas já não tinha jogo ali, você, mano. Eu não pegava, não. Mas aí que tá, mano. O justo é o correto, né. Vocês não foram o correto aí, nem o justo. Qual que é o teu Paypal, hein? Sem Paypal, madia na mão, né, tio. Vamos lá sacar, então, vai. Não, deixa aqui, deixa aqui. O que vai fazer falta. Tá tranquilo, tá tranquilo. Foi só pra aquecer o pneu, mano. É que eu queria saber se essa moto era rápida, tá ligado? Pô, mano. Vou dar uma tonada nela. Sem dar deitada, ela não é rápida, não, mano. Tem que deitar, tá ligado? Aí ela corta o vento mais fácil. Não, mas ela corta o vento mais fácil da menos. Não, não tem como cortar o vento mais fácil empinando moto, não, velho. Não, deitando, feio. Não empinando, não. Tá maluco. Como assim, deitando, mano? Tem que deitar, cara. Não, mas aí que tá. Tá ligado que isso tá baixo. Tô ligado, tô ligado, mas não dá aqui, porque... Tá ligado essa parada preta na frente? Ah. Ela tá sugando o vento, e aí se eu fizer isso, pode ser que eu tome pra trás, velho. Tem, tem, tem. Aí ela bate no peito da moto ali, velho. Faz sentido. Faz sentido. É, física, né, velho. É um pouco de estudo mesmo. Física básica, né? É, isso aí a gente aprende na faculdade, um quarto ano, velho. Aí que eu não ganhei, é. É, mas eu não fiz faculdade, não, pô. Mas esse carro aí, mano, esse carro, quanto você pagou nele? Parece um Transformer, um carro de Hot Wheels, velho. Esse aqui, né, é meu, é do mano ali que tá. Esse é o carro dele, e aquele é o meu, o Cinza. Pode crer. Ele tá vendendo, é R$ 3.600. R$ 3.600.000? R$ 3.600.000. Esse carro aí? R$ 3.600.000. Ah, qual é, mano? O carro não corre nada, vai perder pra minha moto, velho. É, na concessionária é quatro. Que isso, tá pro cara essa coisa. Tá, mas o que isso aqui faz de curva, nenhum carro faz, bicho. Mas e essa moto aqui, ó, muito maleável, velho. Muita flexibilidade pros lados, velho. É o tema dessa também, bicho. Então, tinha um cara que não pagava R$ 4.000.000 nessa moto, velho. Eu não vendi, não. Caralho, cadê o cara, hein? É por causa desse guidom aqui que eu botei, ó. Eu botei graxa 4.0, né? Olha lá como é que ela fica. Entendi. O donzinho dela parece de bike, velho. Aí os caras ficam... É, QXRE, né, levinha. Tá legal, tá legal. Ela tá de boa, mano. Aí vocês não quis, velho. Agora nem vou correr mais, velho. Ah, é um milhão. Não, é, vocês não estão parados, mano. 2.000? Não, 2.000 eu ganhei. E vocês não me pagaram. Por que ganhou? Porque eu fui até o final. O final ali atrás, velho. Vocês ficaram parados ali na frente. É errado ele notar, né, mano? Não, é, você tem um ponto, velho. Regras são regras, velho. Eu já falei, mano. Se quiser o dinheiro a gente paga. Não, eu pago a minha parte, cada um paga a sua parte e a gente esquece disso. Não, tá de boa, tá de boa. Sem grana aí, mano. Só queria ver essa moto aqui. Eu vou turbinar ela, ver se ela pega pelo menos 240 na reta. Aí tá de boa. Eu acho que é. Eu acho que não dá pra mexer em muita coisa não. São trigos trincal cabeçote. Sabe como é que é. Pode crer, pode crer. Tem que tomar cuidado. Se explodir, galera. Mas pegou quanto essa daí, final? Aqui, aqui, eu não sei porque ela não foi tão rápido, velho. Mas eu botei naquela reta do aeroporto ali, pegou 408. Então, mas foi quando, isso? Foi hoje. Então. É que a Honda fez recalda essas motos aí pra mexer, tá andando menos agora. Ah, então deve ser isso aí, então. Tá de boa, então. Deixa eu te perguntar, você não sabe quem é esses caras que tá com a roupa igual essa aí, não? Da cor desse carro seu? Pô, mano, não conheço não, velho. Assim, roxo? É, velho. Pô, os caras levaram a minha moto, velho. Deve ser. Pô, deve ser alguns, alguns das ganguezinhas aí, que nem meter a pressão na rua, velho. Os caras levaram a minha moto, velho. Pô, mano, cego. Sempre tem essas ganguezinhas emergentes aí, mas nada que o fuzil não resôva, né? Os caras botam por essas. Mas aí que tá, os caras também tem, né, porra. E o que vai fazer? Se tiver precisando de um fuzil? Pode dar uma olhada na mecânica pra mexer nessa moto aqui, velho. Valeu, mano. Tamo junto, tamo junto. Valeu. Ah, pô, porra, mano. Se não é que só porque eu ganhei a corrida, eles não querem me pagar, tio. Tá de boa. Começando mais um vídeo com você. Já deixa aquele like, se inscreve. Não perca a inscrição. Já venho inscrito. E já vira seguidor meu no Instagram, mano. Tá aí fixado nos comentários aí, de boa. Tá aí fixado. Já conversamos com os caras ali, mano. Mano, minha moto já era. Os caras levaram a minha moto mesmo naquele vídeo anterior. Eu vou na mecânica. Eu tô querendo deixar essa moto aqui no entalo, velho. Eu gostei demais dessa aqui, velho. Olha isso. Ela empina de um jeito, mano. Eita, porra. Eu vou até lá na mecânica assim, mano. Porque, tá ligado? Ela até vira melhor, mano. Olha isso. Olha isso. Nossa, aqui é o rei da empinação, velho. Que isso. Eu vou até lá na mecânica assim, mano. Já vai deixando o like aí, ó. Ó, se liga, se liga, se liga. Quem é que empina top assim, quem é que empina top assim, mano, ó. Que isso, mano. Eu vou até encostar na lixeira ali, ó. Vou até encostar na lixeira. E falar assim, ó. Esse cara não sabe não, ó, ó. Encostei, tio. Parei, mano. Vem, mecânica. Desconei, vem, mano. É um que tá com a seleção. Ele vai tá lá mais tarde. Bota, 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 bota. Vem, mecânica. Desconei, vem, mecânica. Ô, mecânica. Tô meio culpado, mano. Fala com o outro ali, que tá ali no carro rosa, fazendo o favor. De boa, valeu. Tô ocupado. Acabei de trabalhar, tá mexendo na porra de celular, velho. Agora o cara vai mexer no carro ali. Ah, vai pra porra, mano. Só dá ruim, mano. Vem, mecânica. Vem, pega o carro aí, pega o carro aí. Pô, tem que pegar minha arma de volta, velho. Eu perdi minha arma, velho. Que raiva. Gastei maior nota naquela porra, velho. É, o mecânico, porra, já era, né, velho. Vem, mecânica. Bora aí, mecânica. Porra. Caralho, velho. Caralho, que demora, mano. Quentão. 21, 27? Caralho, mano. 18, 27. Pariu, velho. Ah, tá, pô. Tá falando que arrumou a boca, velho. Tem nosso hotel log, velho. Puta que pariu, o cara caiu sozinho ali. Tem maluco no pedaço. Ué, mano, cadê o mecânico que tava aqui agora, velho? Ele entrou no carro ali agora? Saiu, velho. Fala lá dentro. Não sei, velho. Cadê o cara que tava aqui? Que porra é essa aqui? O cara lá no morro. Poder reconhecer uma boa voz. Fala aí. Ô, o esquisito. Ô, fala aí. Ô, o Pedro tá precisando de ajuda. Quem? O Pedro. Como assim? Quer ajuda? Sei lá no porto, lá se tinha como, que você tá com essa motinha aí. Que ele me deixou de apel burro e tirar ele de lá, tá ligado? Tem umas pessoas que ele não gosta dele, tá ligado? Ele tá pedindo ajuda. Ô, mas com essa moto eu vou lá, velho? Ele tá com alguma coisa de errado? Não, mas é uma rapazela que é pra sair, parece lá, que não tá gostinho dele, não. É, então, eu também quase fui também, mas tá de boa. Eu vim aqui no lugar ali. No porto, no helicóptero, não dê de que pega o helicóptero dele lá? Ah, no aeroporto. E sabe onde é? É no aeroporto ou no porto, mano? É, no aeroporto, no aeroporto. Ah, tá lá aí. Também não sei onde que é, acho que é. Aí tem como, sei lá. Vou lá, vou lá, vou lá, vou lá. Tá de boa. Tá aqui, pare. O que esse pedo quer, mano? Não, porque eu preciso desse corno, ele não tá aí. Do nada, eu preciso de ajuda, velho. Bora lá, com essa motinha aqui, tá de boa. Normalmente é ele, velho. Mandou eu voltar. Puta que pariu. Vai atender esses caras, mano. Daqui a pouco eu perco a vaga lá na mecânica agora. Mandou eu ir buscar, me mando o toque, não precisa mais. Perdi minha vaga lá, não, acho. Não tá só, não. Qual é o mecânico? Ô, esquisito, esquisito. É, já me deu toque aqui, já. Ah, me deu toque? Consegue mexer na minha moto aí, irmão? Sim, consigo, sim. Fala aí, o que você quer fazer nela? Então, mano, eu queria saber se você tem capacidade aí primeiro pra mexer nessa moto, que ela é diferente, você tá vendo? Sim, sim. O que você quer fazer nela? Vamos ver. Então, o meu objetivo é fazer ela correr pra caralho, então... Deixar ela ao máximo, o mais rápido possível. Aí o cara sabe, né? Dá uma mexida no motor, tudo que vai pegar nela. Tudo, tudo, tudo. Aí eu quero saber se tem como deixar ela pra mim pegando uns 350 na reta, mano. Entendi, entendi. Vai querer pintar alguma coisa? Pintar também, pintar também. Dá uma pintada nela aqui. Já ajuda. Certo, dá uma chave pra mim. De bom. Mas quanto é que vai ficar mais ou menos isso, você sabe? Dependendo do que dá pra fazer no motor, só a troca do bloco é 30 mil. Caralho, mano. É, aí tem moto que aceita só turbo, turbo é mais barato. Entendi, deixa eu te passar a chave. Deixa eu só falar com o cara ali rapidão ali. Ô, cheguei rapidão. Cheguei, cheguei rapidão. Caralho. Eita caralho. Porra é essa? Porra é essa, mano. Então, é... Você conhece alguma gangue aí que fica andando de roxo por aí, velho? De roxo? Peraí que eu posso perguntar aqui. É tudo de moto? Que que é? É tudo de moto? Que que é de nada agora? São todos de moto ou não? Não, eles estavam a pé. Os caras estavam a pé, mano. A pé? É, os caras estavam a pé, mano. Eu tava no local, do lado eles desapareceram. Rapaz. Tão tudo de roxo. A cá e os caralho. Tá, vou perguntar aqui agora. Que eu tenho uns contatos que fazem uns correm aí também. Que eles são... Fazendo correm independente aí. Ah, levaram tudo meu. Minha arma, minha moto. Levaram o dinheiro. Os caralho já dá uma adiantada, tá ligado? Pô, tem que lavar o negócio. Ô, prima. Tu tá com que roupa de cor aí? Fazendo uns correm. Você tá com que roupa? Fazendo uns correm. Qual que é a cor da roupa aí? Oi? Não, mas qual que é a cor da roupa que vocês estavam fazendo correm? Preto? Vocês estavam com o roxo? Não, né? Não, eu tô perguntando. Não é roxo. É porque vocês roubam um rapaz aqui e é parceiro nosso. Não sei se foi vocês que eu ia dizer. Não sei se foi verdade. Mas vocês não viram ninguém de roxê fazendo essas parada aí, não? Tranquilo. Beleza, eu vou ligar os caras aqui. Depois você vai fazer o bagulho que hora que eu ia ir pra lavar? Ai, tá conversando aqui, mano. O cara tava mexendo na minha moto, velho. Tranquilo. Mas vem aí, bagulho, mano. Que o cara tá pedindo dinheiro aqui, né? Tem que fazer um empréstimo aí pra lavar essa quantidade de alta aí, caralho. Eu já tenho mais já. Vou ficar dentro aqui. Falou, falou. Vou ligar os números aqui. Deixa eu ver. Peraí, peraí que eu vou... Tranquilo. Deixa eu olhar ali dentro do negócio da moto ali. O cara tá mexendo na minha moto ali. O cara vai mexer. Vai dar uma olhada ali pra mim, mano. Naqueles caras lá de ontem, velho. Tá doido, tio? Levaram tudo meu, mano. Cadê minha moto, mano? Vai, cala desse cara, mano. Não entendi nada. Tá mexendo no carro do cara e não mexe na minha moto. Entendi, entendi. Oxê. Prontinho, ó. Passa dois mil na conta noventa cinquenta e seis. Caralho, dois mil pra consertar a frente desse carro, mano? Manda aí, manda aí. Não, não. Acho que eu vou pegar um carro desse, hein, velho. O carro é bonito pra caramba, mas esse carro aqui, velho. Vermelhinho, pretinho, imagina as outras cores desse carro, velho. Vai ficar top, hein, mano. Vou pegar um desse aí, mano. Vai ficar tranquilo. Se não tiver dinheiro também. Conseguiu? Rápido, pide. Enquanto você manda, eu vou fazendo a moto do moço ali, que ele tá com um pouquinho de pressa, beleza? Foi mal. Só um reparezinho rapando nele. Tranquilo. É, vamos na outra plataforma, que essa daqui parece que tá com uma rebeldinha contra mim. Ih, boa. Vai, não. Deixa eu olhar. O, esquisito. Eu falei com o rapaz, o rapaz falou que ele só tá de preto, não tá usando roxo. Eu tendi a falar com os caras do MC aí, os caras não tão me respondendo, tá só chamando. Os colombianos também tentam entrar em contato, não tô conseguindo entrar. Mas, faz quanto tempo que aconteceu isso aí? Deve ter uns meia hora, mano. Quem que chegou aí? Foi o chefe aí? Cheguei, cheguei. É, foi o chefe. Cheguei. Caralho, calma aí, mano. Pede pra esperar rapidinho lá. Pede pra esperar rapidinho lá, só pra ver o negócio da moto ali. Então, tá, beleza. Rapidinho, rapidinho. Caralho, o Pedro chegou ali de moto, mano. Dá pra ir agora não, espera aí. E aí? O que que dá pra fazer nessa moto aí? Bom, já tô vendo. Motor, freio, ela não muda. Provavelmente transmissão também não vai dar pra mudar, porque quando o motor, a fábrica não deixa mudar, eles já cortam aí. Entendi, tem que ser controlado. É. Nem um turbinho? O turbo vai dar. Aí o turbo vai ficar 9000. Ah, pode. Queria a cor dela. Você consegue achar uma corzinha massa? Consigo, você tem alguma preferência? Cara, eu tava entre... Acho que essa vermelha com preto, cara, eu acho que... E aí, que tal? É, acho que eu vou deixar essa amarelinha aí, mano. Beleza, ó, muda até a cor da pinça pra você ver que fica brabo mesmo. Deixa eu deixar essa amarelinha mesmo, velho. Beleza, então fechou aqui. Tá tranquilo, tranquilo, só isso aí mesmo. Beleza, vamos tirar daqui. De boa. Deixar amarelinha com preto aí, ficou maneirinha a motinha, velho. Ficou top, ficou top. Ficou feio, né? Nossa, deixa eu ver os preços aqui. Vai dar uma facada agora. Quanto? Aí. Vai ficar só 15 mil. De boa, de boa. Passar. Isso, vou te passar a chave com um boletim pra pagar já. Corre. Ah, 15 mil tá bom, mano. Chegou aí? Valeu, irmão. Muito obrigado aí. Beleza. Só deixa eu pegar seus dados aqui pro pedaço. Bom, pode ser. Beleza, valeu. Qualquer coisa, só vir. De boa. Vou subir ali, acho que tá os caras. Uma vez aí ficou forte, ó, mano. Ué, os caras estavam aqui agora, mano? Deve ter que ir lá pra favela. Ficou maneirinho, amarelinho, velho. Vamos lá na favela lá. Vamos encontrar com os caras lá. Bom, é o seguinte. O Pedro foi lá na Columbia. Ele foi limpar a grana deles lá, mano. Então, o que eu vou fazer? Eu vou ali na garagem que os caras estão vendendo uns carros ali, velho. Só pra não perder tempo, tá ligado? Porque eu tava querendo pegar um carro daquele lá que eu falei pra vocês. Olha que tem um lá, velho. Se tiver um lá, a gente ia dar um lance, velho. Nossa, a motinha ficou massa, hein, mano. Amarelinho, tudo combinando. No preto, pá. Quem gostou já deixa o likezinho aí, mano. Vamos ver quais os carros que tem aqui. Olha aquele carro lá que eu tava vendendo. Acho que tá ali no canto esse carro ali. Vamos lá ver. Essas motos tudo tá vendendo, velho? Esses quatro carros aqui que vocês tão vendendo, velho? Esses quatro carros aqui que tá vendo? É, exatamente, exatamente. E aí, esse... Seria necessário de algum cara, hein? Só carro de cabaço do caramba. Se eu quiser tá incluindo aí, ó... Se eu quiser tá vendendo algum veículo com o seu aí. Colocando, mano, só. Não, tá de boa, tá de boa. Não tem carro pra vender, não. Tô vendendo aí, ó. Ó, mais econômica ali, ó. E esse carro aqui tá com esse carrão aqui? Esse daí, mano, 9k. 9k é seu agora. 9k tá caro, mano, esse carro aí, velho. Eu tô falando, ó. Eu acho que esse carro vende no Alasco por 2 mil. Eu acho que... Então, podemos fazer esse aqui, ó. Esse Aston aqui, ó. 580 mil. Promoção. Quanto seu anda, velho? Tá caro, mano. Cara, esse carrinho aí, mano... Ontem eu comprei um desse por 500. Então, velho. Eu tô achando que vale 450, se eu não me engano, velho. Ah, então... Só quis ir especial, entendeu? 450, é seu agora, então. 450 esse carro aí, mano? É seu agora. Demorou então, tio. Você não vai querer? Vou pegar esse carro aqui. Cadê? Cadê a chave? Certo, vem aqui no canto que eu vou tá passando a chave pra você. Tranquilo. De boa. O cara comprou por 500, comprei 450 esse carro aí, mano. De qual? Esse aqui? Esse carro aí é bom, cara. Dá pra dar equipada nele, deixar ele turbinado aí, velho. É, velho. Se você turna ele, velho. Fica no programa. Fica bonitinho, velho. Ah, é, mano. Valeu, valeu. Tamo junto. É, nós guarda ali, guarda ali pra nós ali, mano. O carrinho ali. Foi agora? Então. Vai lá, só guardar lá, mano. Guarda lá. Certo, certo. Vai ter quanto aí de dinheiro? Você é cabaço, porra. Guarda essa porra aí logo, mano. Tá certo, então. Só que dinheiro você tá não aceito, entendeu? Só limpo. Já era, já comprou um carrinho aí, mano. 450 reais, velho. Isso aí. O maluco tá vindo aí? Negocia com o cara, hein? Ô, amor. Ele tá vindo aí. Aí tu negocia com ele. E aquele carro ali, você falou que tá querendo quanto? Esse carro preto aqui? 580 mil. Futo nada. Eita porra, caralho, mano. Preciso de bater no cara não, tio. Eita, velho. Eita, caralho. Cuidado aí, vai dar uma ruim, vai dar polícia aí, velho. Calma aí, mano. Mano, 400, mano. 400, né? Não era esse carro aqui que tava com outra cor agora, hein? Era esse aí, não? Tá guardado, tá guardado. Paciência, quer trocar no Mustang? Acho que eu vi um carro desse, roxo, se eu não me engano. Não era esse aqui, não? Ué, que porra é esse aí, cara? Puxando arma aí, mano. Tá doido? Meu carro ali, ó. Quem que tá querendo comprar um busque aquele? Pode, quer, qualquer coisa eu dou uma volta aí, mano. Depois eu volto. Esse carro aí, mano. Tá certo, talvez vai ter mais caro aí. De boa, de boa. Não sei quanto que o vendedor negociou aí. 400 conto, tá com preço bom, viu? O carrinho ali, velho. Porra, demora pra caralho, mano. O bicho foi lá na... O que é que eu me engano? Eita caralho. Bora lá na favela agora, mano. Agora eu vou ficar lá esperando, né? Favinha ali, viu o carro. Comprei um carro por 500 conto, tá de boa. O motinho ficou maneiro, caralho. Foda-se, não tem a policial aqui. Depois de uma hora, os caras chegaram, velho. Acho que eles estão aqui embaixo da casa aqui. Puta que pariu, mano. Uma hora, velho. Aí, chegou. Porra, mano. Na moral, eu tô quase dando murro na casa daqueles boludos lá. Caralho, mano. Uma hora, tia. Não, é que... Não, é que assim... É quanto mesmo? Ah, não. É 10 milhões e 300 mil. Não, mas... É quantas armas mesmo? Cara, é toda hora assim, mano. O cara lá se laceram aí. Quanto que porra que é? Que isso, mano. Cara, que demora, mano. Vim aqui correndo já. Tá, mas os caras tão fazendo lá ainda o negócio? É, tão lá. Eu falei, mano, ó. Fica aí. Eu vou ter que voltar aqui. Porque vocês falam com o Tonhão. Tudo. Vocês ficam aí. Ficou alguns lá. Já devem estar voltando já. Caralho. Fala aí. E é que nem o esquema lá das drogas lá que você falou. Então, mano. A gente começou a fazer a parada aí. Só que já na primeira leva já deu ruim, velho. Puta. Que pariu. O que que deu? Ah, a gente marcou com o cara, tá ligado? Um cara que a gente ia fazer as vendas. Aí levou ele pro local, tá ligado? É impossível de ter alguém, mano. É uma garagem que tem 5 andar, tá ligado? Aí levou o cara pra lá. E do nada apareceu uns caras de roxo armados de Akaios caramba, velho. Uns 5 caras, velho. Tá ligado? Pegou e meteu o bala, mano. E só acho que eu não levantei a mão na hora lá. E os caras roubaram tudo mesmo, velho. É, tem que ver esses bagulhos de gangue, né, mano. Porque às vezes pode ser essas coisas de rua, tá ligado? Então, mas aí que tal? Eu tava achando que foi esse cara aí, mano. Porque eu chamei ele pro local nada. Tipo, os kits... Mas aonde você conheceu esse cara daí? Aonde você conheceu esse cara daí? Não, o cara quer vender? Tá falando? É. Então, eu conheci ele ali na frente da garagem, tá ligado? Porra, eu tenho. Não, mas aí que... Você não pode mandar pra qualquer um instante, mano. Ah, eu sei, mas o cara tava, tipo, andando com uma motinha dessa aí, minha, aqui embaixo, velho. Falou que tava precisando de dinheiro, ou que não tinha não sei o quê. Aí eu, porra, é esse cara aí, né? Porra nenhuma, mano. Mas aí que tá aí. Eu não sei se foi ele, tá ligado? Que... Que chamou os caras, mas tá muito esquecido, velho. Provavelmente deve ter sido, mano. Provavelmente. Vocês tiraram o telefone dele e tudo? Eu tenho o telefone dele aqui. Não, eu posso até marcar com ele, cara. Se eu quiser. Posso até marcar com ele pra ir a algum lugar, velho. O cara lá tomou tiro, foi pro hospital, aí os caras conseguiam salvar ele, velho. Puta, né? Certo. É, agora eu devo conseguir um pote de arma também. Talvez... Você conseguiu? Por questões de... É, talvez eu consiga aí por questões de segurança. Porque eu tô sendo segurança aí de um bar aí, entende? Ah, entendi. Talvez eu consiga. Eu não sei, porque minha ficha é criminal. Segurança de bar, mano? Caramba, é... O que que você tá sendo segurança de bar, mano? É, é... É, sei lá. Um trabalho secundário aí, sabe? Pra... Ah, entendi. Só pra falar que você tá trabalhando. É, tipo isso, entende? Porque, sei lá, ao invés de se duvidar de alguma quantia e tal, ao invés de se segurar o dinheiro de tal pessoa. Posso tentar inventar alguma coisa assim, tá ligado? Tá, mas se você quiser fazer os negócios aí, é um negócio que já... Já deu a primeira, já deu ruim, né, velho? Mas... Quando ele... Quando que essa pessoa aí vai chegar na cidade de novo aí? Mas ele já tá aqui, já mandou mensagem agora o cara, velho. Rapaz, é porque meu helicóptero me deu uma quebrada nos motores, tá ligado? Tem que chamar o mecânico e tudo. Ah, pode. Assim, se quiser tentar mais uma aí, você tenta. Porque aí na próxima eu já pulo. Porque eu sei que o helicóptero já vai estar funcionando. Eu deixei lá na mecânica lá, o mecânico tá lá vendo o helicóptero. Não, então. Eu tô falando assim, o cara que tá fazendo um negócio comigo. Ele tá aqui, tá ligado? Não tô falando pro outro que... Possivelmente chamou os caras. Mas eu sei, mas é só dar um toque também que esse cara aparece, velho. Caralho, é uma agreda polícia aí, mano. Passou aí, o rádio. Tira essa máquina daqui. É, cara. Vou deixar aqui. Pronto. Vou pegar meu óculos aqui no bolso aqui. Ah, é. Porque qualquer coisa, nós somos amigos. Não. É bom, é bom. Não, mas tranquilo. Aí... É, tem que ver, mano. Não sei como que a gente vai pegar esse cara daí. Porque naquele dia lá que a gente tentou pegar ele, você viu como tava cheio de polícia na cidade, né? A gente quase se fodeu por causa dele. Entendi. Não, mas esse cara agora... Não, esse aí não tem como ele ser de polícia não, porque ele que veio aqui e comprou os negócios, velho. O dinheiro dele. Você dizia, polícia federal... Ué, mas eles podem fazer isso? Comprar o negócio? Vender? Eles venderam? Pode, pode. Fazer mandato. Como assim, mano? Ô, pacificação é, rapaz. O cara chega, compra com droga, tipo... Pode ir mesmo, já aconteceu isso comigo. Corrujo, o cara lava o dinheiro, tá ligado? Aí vai lá, não, quero comprar aqui as drogas. Aí o cara te pega, ó, aqui, ó, tráfico de drogas aí, o moleque tá vendendo droga aqui. Mas ele comprou, ele não pode ir ele comprar, eu acho, se ele for da polícia, tá ligado? É, eu não sei. É estranho isso daí. É, eu sei, mas... Ou ele tem algum contato e aí foi lá, tá ligado? Ele é um cidadão de bem, entende? Mas ele foi lá, comprou e aí deu pra polícia, tá ligado? Tem algum contato na polícia, não sei. Porra, será, mano? O cara gastou um milhão no apartamento pra guardar as paradas. Sei lá, esse apartamento ele já tinha, já, teu. Não, não tinha não, porra. Eu acho que não, né? Você acha? A gente foi lá junto, lá, procurar um monte de apartamento, assim, e... Achou aquele ali melhor e comprou. Comprou, procurando, procurando. É, a gente tem que pegar um dia maneiro aí pra fazer esse teste com ele aí, tá ligado? Tem, mas agora tem que esperar um pouco que o cara tomou um monte de tiro. É, tem que esperar aí, né? Pra ficar um pouco de ruim. Não, mas tranquilo. Aí, a gente faz assim, ó. É porque agora o helicóptero lá tá quebrado, tá ligado? Porque senão a gente fazia isso com o helicóptero, entende? Que aí qualquer coisa... Entendi. Ó, tá escutando o carro chegando. Tu já entra no helicóptero. Eu já entro no helicóptero, tá ligado? Tu continua lá. Se o cara brotar, tu entra no helicóptero e não mete o pé. O motor já tá ligado, tudo só acelerar e meter o pé, tá ligado? Entendi, entendi. Não, é que é foda, véi. Mas ficou muito estranho, véi, tá ligado? Os caras aparecerem do nada lá, véi. Deu uns 5 minutos lá negociando e... Não, o cara chegou, passou 2 minutos e o cara apareceu, véi. Falou que tava fugindo da PF e que não sei o quê. É, tem algo meio estranho. O mesmo lugar, mano, tá doido? Não é impossível, véi. Mas tá de boa. Tá tranquilo, eu vou ver se o negócio é. Mas se você quiser fazer um negócio, dá um toque, eu falo com ele. Não, tranquilo, tranquilo. Você vai ficar hoje na cidade aqui mais algum tempo aí ou... Já tá de saída aí. É, vou ficar mais um pouco aí. Depois você dá um toque. Não, tranquilo. Eu tenho que só fazer uma paradinha ali, aí depois eu passo lá na mecânica. Se o helicóptero já estiver tranquilo, se você ainda estiver na cidade, eu te dou um toque. De boa, de boa. Aí a gente vê. Sabe? Tranquilo, tranquilo. Deixa eu ir lá, então. Deixa eu ir lá, então. Vale, ó. Vamos junto aí, então. Tá de boa, tá de boa, mano. Tá falando com ele aqui, agora vamos fazer o quê, mano? O cara tá chamando nós, mano. Chamei ele pra vir aqui na favela pra pegar o dinheiro que tá aqui. Acho que esse cara não é, não, mano. Se for, eu tô ferrado. Se o cara for policial, eu tô ferrado já, véi. Putz, vai dar pra passar aqui, véi, com essa moto? Se for por esse lado aqui. Passou, 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 passou. Eita porra, o cara quebrou o vidro do outro ali do nada, véi. Vou esperar ele aqui, que eu vou passar a grana pra ele. La granita. Tá, deixa eu lá em cima pegar a grana lá. Desci, esqueci de pegar, véi. Eu já pego, já passo pra ele. Tranquilinho, tranquilinho. Dinheiro tá no bolso. Demora esse cara chegar, mano. Tá doido, véi. Tá vendo aí essa delta? Cuidado aí, mano. Que você pode ser polícia, hein, mano. Verificando aí de cima, hein. Ah, estranho. Tá ruim, tá ruim. Tá ruim. Ih, vai cair, vai cair, vai cair. Vai cair. Nossa. Nossa, coitada. F total pro cara. Caiu, vai cair. Minha mãe do céu, tá debaixo da ponte lá, caiu, véi. Caralho, o cara caiu. Que azadil, tá, véi. Tá porra, aquilo ali deve ser caro naquele negócio. Pô, deve ser uns 2 milhões ou mais. Caralho, menos um CPF. Um, um aviãozinho. E pra acionar o segunho daquele bagulho lá? Que que é? Pra acionar o segunho lá, pra recuperar o bagulho. Como é que ele vai recuperar? Você tá morto. Possível. Oi? O cara tá morto, como vai recuperar? Ah, sei lá. Vai aqui, né. Amanhã. Eu acho que é. Deixa eu ver aqui. Eu acho que é. Eu tô esperando o rapaz aqui. Caralho, mas já tá conseguindo andar de moto já, porra. Ah, no sacrifício, né, mano. Cê tá ligado? Caralho, sorte. Ah, cê tava de colete, hein, véi. Puta que pariu, véi. Que negócio foi estranho lá, hein. Mano, cê não tá nem ligado, véi. Porra. Ô, irmão, quer alguma coisa? Não, tô. Eu tô esperando ele aqui. Eu tava esperando ele aqui. Ai, dia, 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 dia. A gente começou a escutar uns barulhos meio estranhos. E a gente já desceu mirando, tá ligado? Quando a gente viu aquele maluco de verde subindo, correndo pra nossa direção, quase que a gente mete bala nele. Aí a gente escutou, pega o de verde, pega o de verde. E aí a gente desceu mirando. Exatamente. Os caras falaram. A gente desceu mirando, tá ligado? E aí, quando vimos os caras de verde, já começamos a trocar tiros. Só que os caras estavam todos de fuzil, mano. Exatamente. Porra, muito aleatório essa situação aí, véi. Não, e por que aqueles caras estavam lá, mano? Eles falaram que eles estavam fugindo da PF. Então, ou a gente deu muito azar, mano. Aquele cara lá de verde lá armou, né? É, exatamente. Eu tô achando que foi isso. Que ele armou aquela porra. Mano, eu tô com escorativo na perna aqui, véi. Pô, tá uma dor violenta. Tomei uns remédios ali, mas tá foda, né? Caralho, é tenso, mano. Eu tomei um tiro na barriga também, mas o colete segurou, véi. Dá bem, mano. Tô ligado. Puxa só, mas... O cara chega a máscarada. Pô, bora, mano. Deve ser do amor, véi. Vai te passar um negócio aí aqui. Vixe, você tá falando, eu não tô te ouvindo, não. Ah, ele não. Não, tô falando, tô falando. Deixa eu te passar a parada aí. Esse aí foi o cara coisou. Aí eu consegui passar por ele 10 mil, limpo. Ah, de boa. Aí já vai... Deixa eu te falar, aquele cara de verde lá que... Que tava no meio do BO lá. Ah. Você conheceu lá na garagem? Conheci, conheci de lá. Falou que tava precisando de dinheiro, Eu só tava com uma motinha, tá ligado? Então, aí que tá. Que moto que ele tava? Ele tava com uma dessa aqui, igual a minha aqui, né? Só que azul. Um Skyline, mano. 4 milhões de dinheiro. Então, mano. Ele falou que ele foi pra lá de Skyline, cara. Só que eu não vi aquele carro lá. Então. Ele falou que chegou lá de Skyline. XJ. Aí, falei pro camarada meu, o Killer lá, dar uma desbaratinada nele. Ele começou a, tipo, meter o Miguel, entendeu? Tentamos pegar o telefone dele, não quis passar. Eu tenho já o telefone dele, pô. Então, eu quis pegar pra quê? Pra bater com o que você tem anotado aí, entendeu? Mas é o mesmo cara, mano. Tenho certeza. Não, é... É, não. É o cara. Eu tenho o telefone, já me respondeu também. Tá tudo aqui anotado. E falou que não tinha carro, que não tinha moto, só tinha XRE, entendeu? Tá, metendo o louco lá, mano. Tô ligado. Sei qual que é desse cara, tem que ficar de olho nele. Não, é. Qualquer coisa, a gente marca aí pra impressionar ele alguma hora aí, filho. Fupf, fudeu, né? Não, acho que não é não, pô. Levou uns caras daquele lá, pô. É, então. Fodeu aqueles caras de roxo, chegou do nada. Aquela lá foi estranha, mano. Pô, era quatro caras, era três. Cara, acho que eu vi uns três, acho que eu vi uns três ou quatro mesmo, velho. Quisito, cara. Pô. Tá de boa, tá de boa. Vou descer lá, velho. Vou descer lá pra baixo, lá pra baixo lá. Moro, vou guardar essa parada lá. Tranquilo. A gente se fala então, mano. De boa, de boa. Claro. Tá aí, o cara tá aí, mano. Carai, só deu a coisa errada, tio. Eu vou lá embaixo, lá, mano. Vou ver se tá tendo aquela negócio de carro ainda, que eu tô querendo pegar um. Ai, meu Deus do céu. Bora, desce do veículo, tá de boa na cabeça. Cota que pariu. Cara da merda, velho. Bora, vambora. Ah, só tava faltando. Por que, senhor? Fugir não, fiz a curva, senhor. Ah, senhor fez a curva, certo. Sei, eu tava bloqueado. A senhora no veículo? Não, senhor. Tá fazendo mais visto no senhor, certo? Mão na cabeça, por gentileza. Senhor. Oi, chip, tá tudo ninho aí? Vou lá ajudar o outro chip lá. Positivo. Tá aqui. Tô aqui lado no veículo do senhor também, pode abaixar a mão, cruzar o braço pra gente mesmo. Ai, ai, ai. Tô uma batida todo dia, né, mano? Tinha tava... Tinha tava faltando isso. Tinha liberando o senhor, certo? Que a gente tá... Vim aqui abordar o senhor, que parecia que o senhor andou fuga. Ah, senhor. Tranquilo, então. É, então tenha um bom dia aí. E boa... Bom trabalho pro senhor. Eu também. Com a bolota mais do que o senhor tem pra festa. Porra, de festa, hein, mano. Tem mais o que fazer. Esse cara de vagabundo, tio, já. Eita, que pariu, mano. Só fui andar ali. Só que até... Realmente só que ia ter festa ali, né? Eu fui checar do nada nas blitz do caralho ali, velho. Tá doido, tipo. Tava faltando isso, né, mano? Todo vídeo tem que ter. Parece ser ordem. Tá de boa. A gente tá de carrão agora, mano. Minha moto eu não recuperei ainda. Vou ter que fazer o quê? Vou ter que arrumar uma arma, né, velho? Vou ter que arrumar pegar minha arma de volta, velho. O pior é que pra pegar a arma de volta vai ter que ser com os caras que acabou de me abordar ali. Que eu acho que, se eu não me engano, eles são PF. Vamos ver o que você pode me passar a arma. E aí, irmão? Quer vender esse carro aí, não, velho? Quer não, velho. Esse carrinho aí eu fiquei sabendo que ele ia rar pra caralho. 320, chega. Toma. Tem essa moto aqui, velho. Chega essa velô também. É essa aí, a XRE? Exatamente. 408. E aí, rapaziadinha. Eu tenho uma dessa aí também. Esse aqui, ah, pode crer, mano. O cara aí tá com o carrão, mas você tenta comprar do carro, mas não quer, tá de boa. Ó, esse preto aí? É. Tá vendo o outro aqui, o Dior? Pega quantos carros aí? 320. 320 na reta, ele falou. E quantos mil tu ia pagar? Ah, eu tava querendo pagar 4 milhão, mas ele não tem interesse. Caralho. E 5 milhão, velho? O foda é que esse aqui eu não posso vender. E 5 milhões? 5 milhões? 5 milhões? Eu não sei. Ele falou que não quer vender, não é de família. Porra, ele é foda, né, mano? Pode isso, cara. Essa motinha, essa motinha amarela aí, corre? Cara, a última vez que eu testei com os carros aí, não deu nem graça, tá ligado? Ah, vou bater um rachinho aqui, então? Racha, mano? Depende, velho, depende. Tem que valer alguma coisa, senão nem dá, velho. Ah, pra começar... Não sei o que valer. Pra começar aí, 500 reais, velho. Fechou, então, bora. Tem que ser uma grana boa, mano. Mas vai até aonde? Ah, tem que escolher. Ah, sei que saber, mano. Tem que ir até o final, vai? Até a reta lá no final? Até o final lá? Pode ser. Até o final. Mas até na praia, quer dizer? Não, até o final da reta aqui, mano. Até o final da... Nessa reta aqui? Fechou. Exatamente, mano. Até o final dessa estradinha aqui. Quando tiver... Beco sem saída, acaba. Fechou. Quando abrir o sinal... Demorou, demorou, mano. Como começou o vídeo, agora como vai terminar o vídeo, mano. Esse cara vai perder pra mim. Vocês querem postar o quê, mano? Olha só, hein? Olha só, tipo. Partizão. Vai dando nem graça, velho. Vai, 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 vai. Ó, já na arrancada, já, mano. A gente já vem aqui, já vai fechando pro lado e pro outro, já, ó. Tá fazendo zigue-zague, pro lado e pra cá. Vai fechando o cara. O cara foi pro lado. Olha lá, aí não vale, mano. O cara entrou na contramão. Isso aí é de real, velho. Não pode, não. Contramão não pode, né? Ai, mano, não acabou ainda não, tio. Acabou ainda não, mano. Botei turbo nessa moto, tio. Uau, já tá chegando 210. Antes não tava chegando, não. 210. Cadê ele? Ih, ganhei. Frei a moto. Ganhei. Aqui é o final, mano. Caralho, mano. É, mano. Não tem o que que deu aí, não. Boa, essa moto aí corre. Ganhei, tio. Ah, porra, mano. Essa moto tem um veneno. Não sei quanto, sei. Volte no PayPal, hein? Nossa, é PayPal, é dia da mão, tio. Deixa eu ver se eu tenho aqui, velho. Pô, pior que eu não tenho na mão, mano. Pô, que são foda. Segunda vez que eu ganho dos caras, ninguém tem dinheiro na mão, velho. Passa o PayPal que eu mando aí, pô. Não, tá de boa, 500 contos. Então vamos, vamos fazer a volta, vamos fazer a volta. Agora já era, mano. Agora eu ganhei, mano. Vamos mais um. Valendo 10 mil, então. Não, mas é que tá, velho. Já ganhei no PayPal. Só esperar o banco abrir que eu pago, pô. Não dá, não dá, mano. Eu já ganhei, tá ligado? Essa sorte não tem mais não, mano. É verdade, né? Tá foda. Essa moto aqui já era, tio. Foda ainda que roubaram uma moto dessa aí minha, mas tá de boa. Essa é esse mil aqui? É, roubaram igual a essa aí, só que prendeu o verde. Mas faz tempo isso? Tem um tempinho já, mano. Os caras de roxa aí me roubou. Tá de crer, se eu ver, eu dou um toque aí. De boa. Deve até ser até você, seu caro. Vamos fazer a volta sem valer nada, então. Claro. Vamos ver. Até parece. Agora o cara já tá lá na... O cara já foi lá no final e já voltou, já. Já era, perdi, tio, só. Mas eu queria só ver a velocidade da moto. Nossa, chegou a 210, velho. Essa moto chegou a 210, velho. Tá de boa. Cara, eu não consegui achar o pessoal lá da FBI, velho. O cara já chegou, já sentou lá. Tá deitadinho ali, velho. Ah, é. Caralho, tirou um soninho aqui, mano. Não, tio. Tirou um soninho, tava te esperando ali, mano. Pode crer, mano. Não, eu tirei o pé ali que eu vi um rato passando na minha frente. É, mano. Tá, porra. Entrou um carro ali, quase juntei o carro, mano. Aquele cara que tu queria comprar o carro, velho. Sumiu, cara. É, o bicho passou ali agora. Quase juntei ele. Acabou de passar, mano. Eu vou ali, mano. Eu vou ter que ir na polícia, filha da polícia. Com o meu, meu, minha pistola também. Os caras tão lá, mano. Os policiais lá. Tão lá na ammunition, tá ligado? Ah, então eu vou lá, mano. Eu vou lá e tal. Tão lá, tão lá. Valeu, valeu. Ah, estão ali na ammunition, velho. Vou até empinando pra lá. Chegar lá empinando. Aí eu não pego nem minha arma. Oh, será que tá aqui mesmo a polícia? Olha, tá mesmo, velho. A polícia federal tá aqui. Que delícia, mano. Vamos ver se a gente já consegue adiantar aqui. Vou botar o capacetinho. Brá, 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 brá. Cadê a polícia? Tava aqui. Os caras falam que tinha a polícia. Ah, até ali, mano. Ah, o cara tá fazendo um teste de tiro, velho. Ué, mas não é PF que faz isso? O cara tá com outro uniforme ali, mano. Mas antes de acabar o vídeo, eu quero pegar minha arma de volta, velho. Vamos esperar aqui. Vamos esperar esse cara aparecer, filha. Ah, que porra é essa? O cara passar daqui armadão do lado pro outro. Eu ouvi disparar, você também ouvi disparar aí. Não ouvi tiro nenhum, não. Tô bugado. Tô me ouvindo testemunha. Tão usando a troca aí, caralho. Valeu, mano. Aí sim, quem perdeu na corrida tem que pagar, né, mano. Claro, né, porra. Tá certo, tá certo. Mas aí, eu acho que tinha aqui de novo. Racha, quer ouvir? Não, a corrida. Playstation, mano. Playstation, a corrida. A gente tava postando dinheirinho lá. Caralho, olha que eu fui ver que a Pugita tá aqui. Aí, porra, quando saiu o Gran Turismo 4 lá, cê leva lá e a gente disputa de novo. Sim, sim, claro, porra. Onde é que é a casa dele? Quê? Hã? Onde é que é a casa dele? Ele foi na minha casa, porra. Ele foi lá na favela, lá na minha casa. Videogame novo lá, Playstation 5. Porra. Cê é top, mano. É, eu da China, sai fora aí. A Sony mandou só pra ele. Só pra ele. Exatamente. Valeu a pena. Pô, a CPF, é. Ó, quando a CPF aparece aí, é, quanto é mais homem a cê acha? Daqui a pouco eu volto aí, então. Cês vão treinar o cara aí, né? Relaxa, gente. Ah, ele tá tirando o porto ali. Ah, então. Daqui a pouco eu volto ali, falar com ele aí. Você quer que eu te procure por como? Não, vou deixar daqui a pouco eu apareço aí. Tem que fazer um negócio ali, eu já volto. A gente vai estar aqui. Provavelmente a gente vai jogar o Gran Turismo 3 lá. A liberdade da polícia. Corrado, parrado. Caralho, vai fazer o ruim. Cara, parece que é doido, porra. Falando de racha, pé da polícia, porra. O cara lá, pegou lá, queria embaçar já com a corrida, nossa, porra. É, pô, você fala. Falando de corrida, caralho. É. Vamos fazer outra aí, vambora. Não, agora dá não. Tem que conversar com a pessoa ali, tem que voltar aqui de novo pra pegar minha arma, velho. Vai ter que querer. Esses caras conseguiram? Não, vou ter que pegar outra, vou ter que comprar outra. Ah, vai ter que comprar outra. Pô, aí é foda, mano. É caro o bagulho aí. Caro pra caralho ainda, velho. Pô, mas como tu perdeu isso aí? Esses caras meteram o cano em ti? Meteu o cano e já era, mano. Puta que pariu. Só não botaram mais o cano porque eu me entreguei. Ixi. Eu vou lá. Peraí que crê, então valeu, mano. Valeu. Mano, é o seguinte, eu marquei com a jornalista lá, tá ligado? Eu vou falar com ela algumas coisas, mano. Ver se ela consegue botar nas notícias. Isso aí vai me ajudar um pouco no meu caso lá contra a polícia. Ah, vamos empinando nessa porra, gente. Aí ela mandou a localização. Vamos esperar ela falar onde que é o local. Beleza, fala com ela pra ela marcar um local, tá ligado? Ah, tá. Pra você ficar dentro da garagem, mano. Eu já falo, caralho, velho. É um local secreto, né, mas vou falar algumas coisas. Xii, me chamou na sede, velho. Na sede do jornal, velho. Caralho, vai dar ruim isso aqui. Me chamou na sede da... Eazio News. Eu acho que é isso, não. Vamos lá. Opa, tá esperando aí? Opa, bom. Tá esperando aí, ou? Rapaz, tava esperando um pouquinho aí pra ver se o pessoal aparece. Oi, senhor Toninho, tudo bem? Posso te ajudar? Eu não tinha visto você aqui. Não, não, sobre aquele negócio lá. Vai demorar um pouquinho, pode atender. Ah, é você, pai. Eu perdi seu número depois de mandar mensagem. Oi, Toninho, pode vir aqui. Ok. Vambora, mano. Chegamos aqui, né? E aí, tudo bem com o senhor? Tranquilo, mais ou menos. Por quê? Pode falar que entra na minha sala aqui. Peraí, deixa eu só abrir a porta. Pronto, tá abriu. Tá, porra. Preciso só fechar aqui pra ninguém entrar e nem escutar, né? Que fecha os vidros aí. Pronto. Que porra é essa, velho? Então. Cadê? Pode falar, você vai anotar. Pode. Não, pode falar que eu vou anotar. Tá, correto. Então, é o seguinte, eu queria tá denunciando... Calma aí, deixa eu só pegar aqui o... Porra, não dá pra falar ou não é pra falar, porra? Que isso, velho? Que porra aí? Que barulho é esse, velho? Não tá entendendo nada. Que porra é essa que você tá fazendo? Não tá entendendo nada. Então, pode começar? Vamos pegar aqui o meu papel. Bate-pate, senhora tem. Tá, seguinte, eu quero fazer uma denúncia aí contra o sistema de segurança aí da cidade. Só durante essa semana aí eu já fui abordado mais de 15 vezes. Como eu falei, já... Em uma semana eu fui parado por 15 vezes já pela polícia. Tanto o PF, quanto o Exército, quanto a Polícia Militar, Força Tática. Teve uma última vez aí que a Força Tática praticamente destruiu minha moto na abordagem. Sem eu fazer nenhuma reação, minha moto tava parada e chegaram e meteram a porrada nela. E... Ah, tá, deixa bem claro. Isso aí tem que ser como anônimo, hein? Não quero o meu nome na hora. Sim, sim. E você tem alguma foto? Ou não? Não, tem um processo contra os policiais já. Já tá correndo aí na justiça. E... Teve uma vez também que... Ó, vou deixar bem claro. Deixa essa porcaria aí no anônimo aí. Sim. Não pode sair, não. Não. Há duas semanas atrás aí, uma equipe da polícia me parou. Me revistou. E não achou nada. Só que na... Do nada um cara lá... Eu não sei como é que é o nome do rapaz, não dá pra identificar, né? Ele me revistou de novo e achou... Uma droga comigo. Só que eu não tinha nada. O problema é que naquela revista ali, alguém deve ter colocado a minha bermuda. E aí, por causa disso, eu fui preso. Então, eu não tenho como provar isso, mas eu não tava com nada, nenhuma droga, tá ligado? Os caras plantaram isso aí em mim. A gente se foi lá e agora ficou com a ficha suja, né? É, então. Esse é o problema. Mas tá tranquilo isso aí. É, e também quero deixar... Mas pelo menos não foi o mandado, né? É, não foi, mas também nem achar nada. O problema é que eles botaram o negócio em mim ali que eu não tinha. Mas você nem sentia, assim, nada? Ué, eles foram revistar e na hora da revista já botaram no meu bolso. Aí, uma última coisa aí é que se o governo não der um jeito nesses policiais aí, vai ter uma grande movimentação aí na cidade aí. Uma grande passeata aí. Vai parar a cidade toda, vai dar prejuízo aí. É complicado. Também esses policiais aí ficam me abordando. Eu já só guardo aqui na parte de nome. Exatamente, está parando todo mundo, tá ligado? Toda hora, mesma coisa. O meu rosto tá com o meu cabelo normal, né? Não tá mais com aquilo, não. É, o seu rosto tá diferente, tá tranquilo. É máscara de mudar o rosto. Mas, assim, é... Nossa, é realmente absurdo como eles nos abordam e sempre tentam achar um erro quando eles não acham nada, né? Exatamente, eles pararam todo mundo, sem motivo nenhum. Sempre que eles me param, eu sempre faço com medo deles abrir meu porta-malas ou alguma coisa assim, né? Anonimato, né? Eu acho que tem alguma movimentação aí dentro dessa polícia que tinha que ser... Exatamente, por isso que eu vim aqui. Alguém tá fazendo algo de errado ali dentro. Eu vejo essa... Tem a polícia aí da cidade de investigação que... Eu não sei o que eles investigam que nunca viu um policial sendo preso por causa de... Exatamente, eles são protegidos por eles. Ainda bem que tem um jornal. Sorte que você tá vendo o processo. Eu já vou chamar aqui meus amigos... Mas eu vou pedir só pra você não incluir esse negócio do processo, senão eles podem me identificar. Não, eu não vou incluir esse negócio do processo. O meu é muito obrigatório, senhor. Deixa eu até se mostrar com o meu aqui, né? Que troquinho de celular. É, já tá aí, já tem meu celular aí. Aí. Só deixa aí e bota o negócio do governo aí, mano. Se não der um jeito, vai fazer uma passeata aí e vai parar a cidade. Vixe, eu te falo uma coisa. Quando você pagou nesse Jordão aí? Então, o cara lá me vendeu por 10 reais, velho. Coloquei a original. É, deve ser mesmo, acredito. É, então. Vem lá da gringa, lá. Da China. Eu vou lá, velho. Tem que recuperar uma arma aí que eu também fui roubada. Muito obrigado, velho. Não, beleza. Valeu. Valeu, valeu. Mas só acontece as coisas com você, hein? É, então. Pode sair, hein. Valeu. Valeu. Tem que inventar um pouquinho, né, mano? Aumentar um pouquinho aí. É anonimato, como que eles vão saber, tipo. Deixei lá. Você falou coxinete. Correndo. Bora lá, bora lá na polícia, lá. Pegar minha arma de volta. Isso aí tudo vai me ajudar, tá ligado? No meu processo. Que eu vou juntando as informações ali. Deu uma denúncia anônima pro jornal. Isso tudo vai me ajudar, tis, mano. Só que quando eu sair no jornal, já era, velho. Agora eu vou ver se a polícia tá ali. Demorou pra caralho aquela porra ali. Tá, 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 tá. Que porra é essa? Oxê. Entendi nada aqui. Se você não tiver feito nenhum registro de quem foi roubado, algo do tipo. Vão achar que você é que cometeu o crime, entendeu? O que tá acontecendo ali a minha toda? Sim, sim. Prioridade, fazer o boletim de ocorrência, sempre. Tava que a câmera eu tive pra tirar foto dele. Caraca, que porra é essa aqui? Não dá pra passar, velho. Oh. Sim, sim. Cadê, mano? O cara botando a barricada aqui dentro da porra do negócio, velho. Oh. Alguém chamando lá, hein? Ah, eu. Ok, tudo bem, senhor? Tá ali, tá só atirando a foto do mesmo. Aí eu já vou tirar aqui a barreira, desculpa. Porra. Ó, atirar a barreira com a arma na mão, caralho, isso é foda, mano. Exato, hein, mano. É. Ainda mais com a arma na mão. Tá botando na bunda essa porra? Deixar aqui no campo. Deixa não, cara. Só um momento. Mas vem cá, ô. Se eu for pegar a outra arma, eu vou ter que pegar o dinheiro na mão lá no banco? Acho que sim. De quanto que é mais ou menos? Carregador estendido. Qual é a pistola que você tinha? MK2. MK2. Que é uma bunda que vai fechar. Caralho, essa pistola tá 250 mil aqui? Vem cá. Vem cá, vem cá. Nem não, é aqui não. Aí tu vai comprar por um trilhão. Quanto que tá aí? 250 mil. Que isso, velho. Vamos lá resolver esse negócio aqui, mano. Não vou pagar isso agora não, velho. Só vou resolver aqui. Pode falar, senhor. Opa, pois não sei, você tava me procurando. Senhor, é que eu tava querendo... É porque eu fiz uma denúncia de uma arma minha que foi roubada. Correu. Pra eu saber o procedimento. Entendi. Estou fechando-nos com quem? Se ele sabe me formar. Com a polícia, velho. Estive, vocês encontraram alguma coisa a respeito? Negativo. Eu deixei registrado lá. Foi ontem mesmo que ele registrou. Foi uma pistola que é MK2? Exatamente. Entendi. Então, qual o nome do seu mesmo? Tonhão. O Tonhão. A gente vai continuar fazendo a busca, tá? Vou ver se eu posso estar consultando aí o pessoal do alto escalão pra gente estar reembolsando a sua pistola, tá bom? Se a gente não conseguir encontrar. Corre. Se não, o Sol vai ter que informar a polícia federal que o Sol vai estar comprando uma nova arma, entendeu? Pra gente fazer o registro e estar atualizando lá, tá? Entendi. Correto. E quanto tempo é mais ou menos isso aí, esse negador do possível reembolsa? Posso te dar dois dias de Narnia? Tem algum problema ou não? Se o tempo presta, sim. Não, tá tranquilo, tá. Dois dias. É porque é o tempo que a gente possa até abrir uma investigação e tal. Mas eu vou conversar com o Steve que é a respeito do boletim, tá? Correto. A gente pode até fazer uma busca aí pela cidade. É, eu vou dar uma olhadinha lá também e vou ver se a gente procura alguma coisa, acha alguma coisa, tá bom? Tranquilo. Obrigado. Eu mandei uma compra no e-mail dele. Obrigado, acho que o rapaz tá esperando. Seu policial, boiname o caralho ali pra garagem. Ah, vamos lá, mano. É isso aí. Então espero que você gostasse, vamos ver no que vai dar, mano. Eu fiz a denúncia pro jornal. Esses caras tão ferrados, mano. Então valeu, falou e fui, tiozor. Vou pegar minha motinha. Um salve aí pros novos membros aí antes de terminar, que é o X6RICOBR. O TICOORS. Esses aí são os últimos membros. E os 10 primeiros comentários. Pedro Alves Martins Pedro. Marcelo Meideiros. Killer. Carlos Eduardo. Senhor Felipe. Swags FF. Paulo Ricardo. Lohan. Andres Francisco. E Rafael. Esses aí foram os últimos 10 primeiros comentários do vídeo. Eu acho que de sexta-feira, se eu não me engano. Demorou? Então até o próximo vídeo. Valeu, falou. E até sexta-feira. Sexta-feira. Fui. Tchau. 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 Tchau.